Eu queria ter asas O trono do Senhor Tenho muitas coisas pra contar Mas primeiro eu daria o meu louvor Eu queria agora mesmo ver A face de Jesus e escutar As palavras tão lindas Que prometeu pronunciar Finge agora, benditos de meu Pai Pela porta que preparada está Entrai, entrai Herdeira amada do meu Pai Vão passar O céu e a terra vão passar Mas minhas palavras não passarão O dia vai chegar Vão abrir e fechar Olhos cantarei Na minha igreja eu levarei E ao Pai eu vou lhes apresentar Amada minha, minha Andrei Eu quero lhe mostrar todo o meu reino Escuta a minha voz no céu Escuta a minha voz no céu Decoa Te preparando para te buscar E trocar a tua cruz pela coroa Espera aí, espera aí Espera mais um pouco Eu vou voltar e te buscar Buscar a minha noiva Minha igreja Espera aí, espera aí Espera mais um pouco Oh, verdeira, eu vou voltar e te buscar Buscar a minha noiva, minha igreja Oh, espera E quando chegar no céu, num coral vai me louvar E em uma só voz, um hino, você vai cantar E no meu trono não virei a tua voz, oh sim Santo, santo, digno é o Cordeiro Que foi morto e reviveu, te recebeu poder Riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça Todos que respiram vão dizer assim ao rei dos reis Ao que está assentado no trono E ao Cordeiro Sejam dados ações de graça E honra E glória E o poder Pra todos seguir Espera aí, espera aí Espera mais um pouco, oh, verdeira Eu vou voltar e te buscar Espera a minha noiva, minha igreja Espera aí, espera aí Espera mais um pouco, oh, verdeira Eu vou voltar e te buscar Pra minha noiva, minha igreja Espera aí, espera aí Espera mais um pouco, oh, verdeira Eu vou voltar e te buscar Pra minha noiva, minha igreja Minha igreja Espera aí Para minha noiva, minha igreja